Esse jogo, ele é incrivelmente bom em ser uma bosta. Meu Deus, que pô é essa? Por que que eu critico tanto o Final Fantasy VII? Não é mais porque eu odeio esse jogo, ponto, acabou. É porque o Final Fantasy VII, ele começou de um modo muito rápido. É fantasia moderna. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 12º episódio do Vão Jogar Final Fantasy VII aqui, Parelho de Clássicos. Meu nome é Euglendor. No episódio de hoje, vocês talvez tenham um pouco de raiva e na adulterada, porque o Final Fantasy VII destruiu meus controles. Muito obrigado. Tudo bem, eu meio que fiz isso primeiro, mas eu tive um bom motivo. E eu estava seguindo as instruções à risca, não tinha por que ter destruído o meu controle. Não, não é que o controle parou de funcionar, só que ele parou de funcionar neste jogo específico. Eu sou obrigado a usar o teclado agora. Ah, não tem problema. Não é como se 11 episódios fossem mexer só com toda a minha cabeça e minha memória muscular. Ah, aprenda o controle, não tem problema. E aí, Claudinho, você viu o Barreto? Espero que ele não tenha feito nenhuma besteira. Sei lá, deve estar cagando. Whatever. Igual o que o Claudinho sempre faz, da Jombs. Tipo, foda-se, whatever. Não é problema meu. Proto-School do caralho. Puta que pariu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Final Fantasy VII ainda é melhor que Final Fantasy VIII. Eu vou conceder isso. A única coisa que eu prefiro no Final Fantasy VIII, e só vou admitir abertamente, é... Eu amo No Enemy Encounters. Eu amo aquela porra, e depois eu explico pro quê. Deixa eu só... Força astuta, sim! Já vem, eu só vou modificar meu equipamento. Pronto, agora Claudinho está o Claudinho do Gelo. Igual o rosto dele e todo o comportamento. Frio, belo e nórdico. Ah! Puta que me pariu. Ah, e aí, Barreta? Veja, Claudinho, é o proxeneta e o cavalo. Eles estão tão perto, mas nós não podemos fazer nada com eles. Não diga. Hum, como ele pode ficar rindo dessa maneira? Ele é um cavalo. Por causa dele, todo mundo que eu amava, e que era da minha equipe, que não era nem um pouco funcional. Eu também vou... Neste episódio, deixa eu dar uma espada. Neste episódio teremos muitos tópicos interessantes. Ou assim eu espero. Eu espero conseguir falar adequadamente sobre eles. Vai ser divertido. Por causa dele, os três patetas morreram. Pois é. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu vou resolver as coisas aqui agora. Alerta de emergência. Passageiro clandestino a bordo. Percebam o singular. Passageiro. Vasculhem o navio. Informem se encontrarem ele. Repetindo. Passageiro clandestino a bordo. Vasculhem o navio. Informem se encontrarem ele. Droga, encontraram a gente. Acho que não somos nós. Será que encontraram a Tiff e os outros? Porque esse é seu plano. Veja a gente se trazer a espetáculo. Vamos, Claudinho. A música tem só. Meu Deus, o que será que vai acontecer? Tan, tan, tan. Barreto, vocês estão todos bem, é sim. Todos aqui, certo? Peraí, você não acha que esse clandestino suspeito é o seu farofa? Sério? Não, não diga. Qual é o diabos eu vou saber? Vamos descobrir. Coisa mais lógica se fazer. Então, quem é que vai? Eu não. Eu nem gosto muito de seu farofa. Eu vou... Foda-se. Vai Tiff e Aelis. Por motivos óbvios. Vai. Ah, eu sei, ok. Nossa, verdade. Eu estou pra falar disso há muito tempo. Tem um mod muito louco na Steam que transforma todo mundo, todo mundo e todas as coisas no barreto. É tipo um mod pro Sonic Mania. Era Knuckles Mania e Knuckles with Knuckles e Knuckles. Era incrível. Esse mod existe. A Mania quem criou. Olha o degenerado maldito que fez essa porra. Aqui em Final Fantasy é a mesma coisa. Obrigado quem fez. Não sei porquê, mas obrigado. Nós com certeza precisávamos disso. Pus sarcasmo. Ah, não. Faltou uma coisa que eu preciso ver. Não, a Aelis ainda não aprendeu o próximo Limit Break dela. Eu ainda tenho que bater em mais gente. Não, tranquilo. Isso é o de menos. Ah, puta. Tem... Puta merda. Não, pera. Ah, não. Tá tudo certo. É só quando eu pressiono... Ok, Final Fantasy VI, filhinhos. Eu também já vou explicar o porquê nessa batalha porque tem inimigos novos. No Final Fantasy VI, especificamente, se você estiver jogando no emulador ou pelo menos no emulador que eu costumava usar que eram os ESs, né? E você tentasse fazer pra cima e direito enquanto você estava correndo, o comando, ele simplesmente era ignorado por causa de alguma coisa de configuração de teclado ou falta de reconhecimento do emulador. Então, se eu corro, eu não consigo fazer a diagonal direita superior, no caso. Especificamente, a superior. Ah, gasta. Só gasta. Vai. Só vai. Não é como se eu fosse precisar do Limit Break daqui a... 3 minutos. Imagina. Sim, eu vou precisar do Limit Break daqui a 3 minutos na batalha de chef. Enfim, aquilo que eu estava querendo falar. Como esses inimigos são novos, a gente já viu eles várias e várias vezes, mas eles são novos pra todos os efeitos. Porque a gente ainda não tocou com eles no navio. Eu estou regravando esse episódio porque eu regravo constantemente meus episódios porque eu meio que não fico satisfeito com algumas coisas como elas aconteceram ou o que eu falei. No caso do Final Fantasy VII, eu não estou treinando antes de gravar, tá? É mais pra, tipo, olha, eu quero fazer conforme eu vou lembrando ou conforme o jogo vai me ressurpreendendo, né? Porque eu não lembro dele. Olha só que novidade. E aí algumas coisas elas ficam mais naturais também conforme o tempo que eu acho muito bom. Mas, entretanto, contudo, todavia, tem muitos episódios que só saem uma merda depois. E eu só consigo ver depois. é não curtir esse episódio. Algumas coisas realmente ficam muito mais naturais e melhores, né? Por uma qualidade geral, eu estou disposto a fazer alguns sacrifícios. E no caso do Final Fantasy VII, eu ainda... Ah, uma coisa muito importante. Eu ainda não li os comentários, né? Perdão a todo mundo que mandou comentários e está brigando comigo porque eu falei que a Shinra é a organização mais incompetente que eu já vi. eu ainda acho que ela é a organização mais incompetente que eu já vi por vários motivos. Né? Não só aquilo que eu falei. Mas eu estava conversando hoje com algumas pessoas, especialmente o Carlinhos, sobre o Final Fantasy VII. Nossa, é verdade. A Shinra ainda é completamente incompetente, mas ela é realista em alguns pontos. e eventualmente eu espero conseguir falar nesse episódio o porquê. Né? Mas vamos com calma. Vamos pelo menos matar um monte de inimigo para ver se eu consigo fazer o Limit Break nível 2 da Ares aparecer. Yes! Só o que eu falei, eu já ganhei a respiração da terra. Vai lá, Ares. Eu ainda quero fazer o seu Limit Break 2. Acho que é uns 80 mobs pra poder ter o 3. Eu tenho que usar esse Limit Break 2 dela umas 8 vezes. Esses números são muito estranhos. E essa lâmina de vento pra senhorita furtada. Dane-se ela. E mexer com o teclado parece ser pior do que mexer com o controle. Que maravilha. Linda. Marca de... Mas já ganhei o nível 2? Sério? É assim? Ok. Tá bom. Na verdade, o nível 2, 2. Né? Os... Os... Os Limit Breaks aqui, eles são tipo, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 3, e o quarto que seria o Ultimate. Coloquemos assim. É o tipo, Limit Breaker Ultimate. Uau! É, ainda assim dá trabalho de fazer. E eu não lembro que faz Marca da Fury nem selo da terra, mas nós vamos descobrir. Ah, e é importante salientar. Já que eu vou discutir algumas coisas da Shinra, eu vou ter que dar spoilers sobre outras séries, tá? Então estejam avisados porque eu vou falar sobre Full Metal e Tales mesmo que por cima. Né? Coisa que eu amo algumas coisas em Full Metal. E o Tales é o do Tales Novo, Tales of Arise. Então se você ainda não jogou, você tem a chance de simplesmente não ouvir este episódio. Então já aviso, tá? É o seu Farofa? Não, é só um carinha querendo te beijar, Claudinha. Meu Deus, Claudinho, você vai deixar ele mesmo no chão? Não, não é o seu Farofa. Meu Deus, eu perdi um beijo. Após um longo som na hora, finalmente chegou a hora. Claudio, veja. Claudinho, olha só. Ele está dando no clip. Ele está falando que Z Buffer é para otários. Seu Farofa, você está vivo. Quem é você? Você não lembra de mim? Eu sou o Claudinho. Claudinho, se eu falava o que você está pensando, o que você está fazendo? Ah, olha, e agora? Quem é o que você está dizendo? E foram-se... E tentáculos, eu vi muita animação japonesa para saber de onde isso vai parar. Ai, que maravilha. E sim, o Top tem um nome muito cretino nesse jogo. É incrível. Eu adoro. Enfim, agora que eu estou batendo em Gênova. Vamos lá. Algumas coisas que eu falei no episódio passado sobre como a Shinra conseguiu transformar a porra de magia que seria matéria, tipo, luz da vida de um planeta, coisas, sangue em poluição. Aí, o Carlinhos, ele estava me falando sobre o Tales of Arise, que no Tales of Arise, de onde vem a forma de poder. Você extrai basicamente mako, é essencialmente a mesma coisa que para o Final Fantasy VII, só que das pessoas. E aí, tipo, a força vital delas é completamente sugada e elas viram um líquido estranho e completamente merda. E aí, eles começam a fazer isso no planeta inteiro, em várias merdas. E aí, eles, nossa, está poluindo, por que será? E aí, ele me lembrou de uma coisa que eu imediatamente linkei com o Fullmetal Alchemist, porque há aquela coisa bem clara da troca equivalente. E reações químicas básicas. Se você tem uma reação química, você tem um produto e um subproduto. Sempre. É muito raro você ter alguma coisa que produza 100% de um produto. Eu acho que isso é praticamente impossível, além de exemplo de ensino médio que você vai precisar calcular aquela porra e o professor, para não foder da sua vida, vira e fala você descarta o subproduto ou vira e fala que tem 100% de aproveitamento. Você vai, você dissolve 100 gramas de sal na água. Coisa que não acontece, você dissolve uns 70 e poucos. Mas enfim. Uau, você vai mesmo? Vai. Legal. tudo tem um produto e um subproduto. Então se você extrai algo, tem que sobrar algo. Então se você extrai toda a parte que é boa do planeta, tem que sobrar toda a parte que é merda do planeta. Logo, a poluição pode vir de algum lugar. Em teoria, ela pode. Eu ainda acho muito merda esse conceito pelo seguinte motivo. Imaginem o seguinte, você já extraiu o sangue do planeta. Então se você extraiu a vida de um local e você quer processar esta vida engarrafada que, sei lá, é um líquido, é alguma coisa. É alguma coisa tangível. Não é um conceito a vida do planeta, tá? Bom, se você extraiu toda a vida, sobrou toda a morte do planeta. Então, a minha lógica de as coisas morrem igual força vital procede. Mas caralho, ainda falta explicar a parte da poluição. Ainda falta me explicar a parte dos gases. Só se você pega toda aquela vida do planeta que é basicamente adubo e transforma em lixo. Cara, se você está fazendo isso, ainda é melhor queimar carvão. É mais eficiente. Eu ainda acho incrivelmente mais eficiente você queimar carvão que tem um potencial energético de 40%. É uma bosta. Detalhe, 40% são usinas eficientes de carvão. Gás? Depende. Se gás você transformar em calor, apenas em calor, você tem 100% de aproveitamento. Não sei por que você está queimando gás para transformar em calor. Ok, se você estiver usando gás para qualquer... Aliás, 100% de aproveitamento é meio bullshit. Mas chega muito perto disso. Tipo, como assim gás para gerar calor é 100%? Bom, porque, pensa, se seu objetivo é esquentar o ambiente, você precisa de energia calorífica. Se você queima gás e você transforma toda a energia daquele gás em calor, você está alcançando 100% do seu objetivo. Aqui é uma questão de eficiência básica. Mas ainda assim é bullshit porque você tem algumas perdas, você tem escape, inércia, leis termodinâmicas, nunca é tão simples como parece. Engenharia é um inferno, gente. Eu lido com engenheiros quase todos os dias, é muito divertido. Todos eles são malucos. E eu entro junto porque eu faço parte deles. É tão lindo. Genova, o braço de Genova, Claudinho, isso não é muito bem um braço, cara. Eu disse, eu assisti muita animação japonesa para saber onde isso vai parar. Genova, ele anda carregando esta coisa por aí. Olha, eu acho que esta coisa anda carregando ele por trás, sabe? Depois ela desaparece porque, ah, caralho, eu já comi o culo de cefira, o seu farofa, não tem mais o que fazer. Eu morro no ar. Detalhe, algumas coisas realmente elas morrem em contato com o ar. Ressecamento, falta de componentes, tal, e... Também a questão de que você está colocando coisas que não é a função dela processar. Então, ela simplesmente morre porque é um ambiente hostil. É lindo. Eu adoro essas coisas. Nossa, eu adoro a morte. Eu adoro a tanatologia, é tão divertido. então era o seu farofa. A hora é agora, acho que foi isso que ele disse. Não, imagina, ele só estava a hora de comprar maconha. Maconha. A hora é agora. É, Claudinho, estou tão confusa. Claudinho, explica o que está acontecendo. Aqui é uma parte que foi muito mais natural, mas eu vou tentar repetir a mesma reação que eu tive quando eu vi essa porra na primeira vez. Vou tentar, mas não interrompa enquanto estiver explicando. Claudinho, ultra puto e completamente dando patada de nada. Tipo, Claudinho, está complicado. Você tem como me explicar o que você está pensando? Tá bom, mas não me interrompa, porque vocês são burros. É quase isso, saca? Só que sem dizer que estou com todas as palavras. Eu só... Caralho, Claudinho, por quê? Porque essa patada grátis no party member. Especialmente a Tifa, que ama você por algum estranho motivo. seu farofa saiu em busca da terra prometida para controlar o planeta. Isso foi há cinco anos. Tá, até aqui isso nós descobrimos em calme. Faz uma hora e meia, mais ou menos, porque teve a porra da parada. Longa pra cacete. Então, seu farofa voltou e matou o presidente da Shinra. Isso foi o CD1, o final do CD1, basicamente, que também não faz muito tempo. E agora há pouco todos nós vimos o seu farofa. Caralho, Claudinho. E carregava a Genova com ele. Meu Deus, outra informação de roteiro. Não, você não tem noção de como, como isso me iluminou, como isso respondeu as minhas dúvidas. O Claudinho é o típico jornalista arrombado filho de uma puta que põe a porra de uma foto na matéria e escreve como legenda exatamente o que está na foto. E aí que tá, isso não ajuda ninguém, porque ele fala, porra, mas e se o cara for cego, como é que ele vai ver a foto? Filho da puta, se o cara for cego, ele não vai conseguir ler a merda do jornal. Isso é arrombado. Só se ele pegar o jornal em braile. Mas aí por que caralho, se você colocou uma figura, uma foto na porra do jornal em braile? Seu animal! Você quer desperdiçar papel? Parabéns, você está desperdiçando papel. Nossa, vocês não têm noção de como... Miau... Oi, Morgana. Peraí, acho que a Morgana ficou presa em algum lugar. Vocês não têm noção de como eu detesto esses mentecaptos farfalhudos, arrombados, filhos de maquenga que fazem esta merda. Porque isso contribui enormemente para o bem-estar social. Próximo. Bora. Isso é tudo que sei. Não diga. No fucking way. Você resumiu basicamente o jogo inteiro para nada. O jogo inteiro até aqui, tá? Aí a gente ainda tem mais bullshit para ver. Porque esse jogo, ele é incrivelmente bom em ser uma bosta. E vocês aí não vão ver porque eu amei quando essa frase me desceu assim. Eu tipo, meu Deus, o meu fã de set é incrível. Esse jogo é perfeito em ser muito ruim. Ele me disse que queria ir para a Terra Prometida com a sua mãe de novo. Babãe. Acho que é sobre isso. Não, shit. Trabalhadores da roca, em cinco minutos chegaremos à costa do sol. Preparem o desembarque. Temos que nos esconder de novo. Oh, não, não diga. Deixa eu pegar a Frit aqui antes que eu... E muito importante, eu vou tentar mostrar todas as Sammons eventualmente no jogo. Mas eu não prometo nada, porque elas são enroladas com sua desgraça. Tá? Eu já mostrei a Shiva porque quem não gosta de uma mulher de gelo peituda? Como em todos falam fantasies, não? Seu farofa está vivo. Terra Prometida realmente existe? Ah... 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 Meu Deus. Meu Deus. Esse jogo, esse roteiro. Vamos lá. Vamos desembaracar em costa do sol. Ah, costa do sol também é outro ponto que eu ficava puto desde sempre. E eu continuo puto. Eu continuo bravo com esse lugar. É muito bom. Porque... Aí é que tá. Depois que você sai de Midgard, eu acho incrível como esse jogo, você saiu de Midgard, ele faz uma curva abrupta em direção ao penhasco. Ele fala, nossa, e se eu jogar meu carro do abismo? Faz uma puta ideia. Droga, é bastante quente aqui. Não diga, é só uma fucking praia. E eu fui já cantando o garotão pra ver se arranca todo o dinheiro dele. Se eu me sinto melhor com qual é que posso dar adeus pra aquela roupa de marinheira. Ouçam todos, tentem se misturar com pessoas normais aqui. Prestem muita atenção nessas pessoas normais. Ah, isso é lindo. Olha que pena, eu gostei da roupa de marinheira do Barreto, ele tava tão fofo. Como assim fofo? Certo, Barreto, por que você não usa roupa de marinheiro com pijama? Claudinho? Então, responda isso. Acho que sim, porque vocês vão entender o porquê pessoas normais. Você parece um urso vestindo um marshmallow. Que diabos você quer dizer com isso? Por acaso, aquela era mais confortável, então cale-se. Vocês poderiam se apressar ou aquela daqui tá secando meu nariz. É, o meu também. Muito bem, vamos fazer uma pausa e também iremos embora. Não vamos pra muito longe. Eu vou pra onde eu caralho quiser. Quem legiu ele pra ser o líder? Você, seu animal de teta. Quando a gente saiu de Midgar. Aliás, em Midgar ainda. Eu já tinha escolhido. Minha jubis tá meio bagunçada, vou descansar em algum lugar fresco. Não se preocupem em me procurar. Eu nem vou falar com essa galerinha aqui porque não vale muito a pena. Nós temos a mesma idade, mas ele é o presidente. Ele nasceu rico, filho, você não. E o Mamakia só tipo, socorro, eu sou um lagarto. Eu não sou um cachorro, eu sou um lagarto. E ele ali se arrastando. É muito bom. Ah, homem, não fale assim, trabalharam muito nessas animações para o Nintendo 64. Eeeh, 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 foi. O helicóptero que demora uma vida para chegar e não dá para apressar porque não tem frame skip. Jogar Final Fantasy 17 é quase como jogar Pokémon. Muito bom. Só que não. Nossa, que viagem longa. Bom trabalho, pessoal. Cavalo dando risada, vamos logo com isso. Sim, senhor. Ai, meu Deus. Eu odeio o Heidegger. Eu odeio todo mundo da Xinga. Não pelos motivos, não por bons motivos porque eu acho eles cruéis ou bons vilões do tipo, eu tenho motivo para odiar vocês como seres humanos. Não, eu tenho motivo para odiar vocês porque vocês são péssimos. Como personagens. Soube que seu fan office estava a bordo. Sim. parece que o Claudinho e os outros também estavam a bordo. Sim. Ai, eu sou uma diva. Eu também adoro essa animação do Rufus que toda hora... Ai, eu sou uma diva. Joga o cabelo para trás. Todas vezes escaparam. Você fez uma grande merda dessa vez. Cavalo. Ele é um cavalo. O que você esperava? Ele caga e come quando ele não está sendo usado como animado de trabalho. Só que esse aí obviamente já está gordo demais para ele. E velho, eu estou envergonhado de mim mesmo. Isso é tudo que você pode fazer. algumas respostas e se desculpar por tudo. É, porque ele é um cavalo velho inútil e gordo. É isso que cavalos velhos inúteis e gordos fazem. Cavalos velhos ainda podem ser muito úteis e podem ser ótimas companhias, mas não é o caso do Heidegger. Pronto para partir, senhor. Ele é aquele cavalo que a gente precisa cortar e mandar para a fábrica de cola. Não é aquele cavalo bonitinho que você vai virar e falar não, não Pocotó, pode ficar até o fim dos seus dias. Você trabalhou bastante, você sempre foi um bom cavalo. Eu te amo Pocotó. Não, Heidegger sempre foi um bosta. Faça alguma coisa, estou esperando resultados. Não expliquei o que eu quero, não expliquei quais são os resultados que eu vou aceitar, não dei ordens, eu sou só um proxeneta que estou explorando minha empresa prostituta. Beleza, yes, fui um vilão do mal que eu dei o bem. Yeah. Aí o cavalo sai socando os civis porque sim, ele tem problemas com harva, nem para mandar ele para terapia para ele começar a ser mais útil. Aí terapia é caro, boi. Que é outro ponto muito importante que eu vou discutir nesse episódio. Preço. Costa dela só. Só as putas me chamando tipo, vem cá querido, vai ser gostoso. paga aqui uns trocentos mil jiu. Deixa eu pegar os itens primeiro, vai. Fonte de poder. Ah, esses issogrados, por favor sirva. Cara, mesmo que não fosse, eu ainda tenho capacidade de te matar, eu vou roubar tudo. Você está nem ligado. Penel de fogo. Esse baú não era nada mesmo, mas é bom conferir porque vai que eu perco uma coisa importante, mas normalmente não é nada. O cara vai virar e fala, nossa, que cama da hora. Eu estou numa cama. É assim que pessoas falam quando elas estão em camas. Cama da hora. Então, Costa dela só. A gente chega num lugar tranquilo, mas de repente, né? É porque a Tifa e a Elis estão na minha par. Mas, se a Tifa não estivesse na minha par, ela estaria vendo as minas de biquíni. Sim, a Tifa. A Elis, eu não lembro o que ela estaria fazendo. Uma maquita brincando com as crianças. A Yuff já arrumou um trampo. Por que não? Nossa, e o Barreto? Barreto é o melhor. Deixa eu demonstrar aqui pra vocês. Gabuga. que porra é essa? Me sinto horrível. Ah, você. Não é você que estava com aquele grande marujo? Eu não sei do que você está falando. Qual o problema? Ou seja, de repente, esse grande marujo chega aqui e se aposta do banheiro e desde então está lá gemendo sem parar. Aí eu me pergunto, qual era mesmo o braço barra mão que o Barreto teve que transformar numa metralhadora? O cara está se masturbando pra ele mesmo na frente do espelho no banheiro de uma pousada que ele nunca entrou na vida. Porque isso é... Tentem se misturar com pessoas normais. Uhum. Uhum. Claro. Então, esse jogo, como eu disse, ele sai de mídia, ele vira e fala nossa, da hora, mostra que a gente pegou o carrinho, né? Vamos jogar em direção ao penhasco? Vamos parar de tomar a nossa medicação e ficar completamente esquizofrênico? Vamos. Não sei o que eu vou fazer. Ah, se estivesse registrando, por favor, pagar a conta dele também? Porque eu nunca te vi na vida, mas eu gostaria que você arcasse com as minhas responsabilidades como dono de hotel e pousada. Detalhe, da única pousada que tem na porra da cidade, porque aqui é um monopólio e ninguém entende como o capitalismo funciona. Eu já mostro essa parte, o porquê eu estou fazendo essa crítica. Aí, barriga aqui, tipo, uau, tira a roupa de uma linheira. E o Claudinho, eu vou estar muito cedo, não é? É, é, não é? Beleza. O que vai ser? Vai ficar uma noite? Não tenho de ideia. Por favor, eu volto sempre. Aí se eu falo eu mudei de ideia e ainda é muito cedo. O Barreto, ele veste toda a roupa de uma linheira de novo e volta a se masturbar furiosamente no banheiro. Yes! Era isso que precisávamos. diga, 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 não está cansado? Sim, lutamos muito. Isso não é ótimo, você está sendo esperado. Por quê? Aqui está o guia de informações turísticas de Costa del Sol. O que você quer saber? Onde fica a pousada? Vejamos, eu recomendo um recanto localizado na hora da cidade. Você vai ver, nessa cidade, há apenas uma pousada. Eu não tirei do cu essa informação. É legítima uma pousada. Numa praia. Numa praia ultra famosa. Você vai dizer que não, ninguém vai querer competir. Uhum, claro que não. Mano, ou o dono, um mafioso fudido de foda, de bom, de opê, que por algum estranho motivo não consegue nem tirar um marinheiro que se apossou do banheiro e está se masturbando furiosamente da pousada dele. Ou ele é um bosta completo. Esse local é uma bosta completa. Como ele não consegue tirar um marinheiro que não é marinheiro que está se masturbando furiosamente do banheiro dele, eu acho que é a segunda opção. Esse cara é um bosta. Esse lugar é uma merda. Próximo. É. Onde ficam as lojas? Se estiver procurando por brindes, recomendamos a loja do Bunch. Ah, então você está interessado em um daqueles bares. Nesse caso, o melhor é que você visite o bar. Também só tem o bar. Porque prostituição, a profissão mais antiga do mundo e da sociedade, vai ser explorada por apenas uma pessoa. Ou um recinto. Claro. Aí, ok, porque prostituição normalmente estava sempre ligada à criminalidade e máfia. Ao longo de história. Mas porra, você quer dizer que não vai ter... É... Tipo, imagina o seguinte. Vamos pensar de uma maneira meio moral, tá? Só para poder ilustrar a linha de raciocínio. Você chega, nossa, estava afim de comer uma puta. Ou estava afim de pegar um gigolô. Não julgo e tem que ter para todo mundo. Beleza. Onde eu vou? Só tem um lugar na cidade. Porra, cara, tem que ser o melhor lugar da cidade. O lugar que tem a maior variedade possível. Porque imagina, você chega lá e fala, putz, mas eu queria morena. Ela é loira. Ou, eu queria uma ruiva. Ou, eu queria não sei o que. Ou, eu queria uma, sei lá, tipo, uma asiática. Eu queria uma, uma árabe. Qualquer merda, assim, a mesma coisa vale para... Eu queria um, né? Um moreno, um loiro, um ruivo, um árabe, whatever. Eu queria um... Uma mistura, eu queria umas fantasias, eu queria... X. Não, só tem esta aqui. Ou este aqui. ou este ser aqui. Se a gente quiser excluir o gênero do negócio. Tem isto. Só isto. Eu acho que é menos que você seja um marinheiro que está no mar há sete ou oito meses e que não usou o barril, né? Porque tem uma história muito interessante sobre como funcionavam alguns barris, né? You're in the barrel today. Que são ditados de piratas e marinheiros. Nossa, é lindo. Eu acho que você vai falar não, porra, que tipo de serviço é esse, caralho? Eu não vou colocar meu dinheiro aqui. Cacete, é capaz de oferecer para uma dona de casa da hora e eu conseguir muito mais coisa. Porra. Sério que só tem um bar desses? Só tem um bar na fucking cidade de praia. Ah! aí vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antes de eu prosseguir, né? Caso alguém me fale, não, você tem que pensar igual ao Final Fantasy 1, que tinha uma cidade que era gigante, mas só tinha três NPCs. Porque era o limite do Nessel. Filha, essa porra saiu para PS1 e três CDs. Qual a desculpa? Não tinha o tempo. Qual a desculpa? Tipo Final Fantasy 15? Nossa, nós não tínhamos tempo. E os seis primeiros anos? Porra, foi o diretor de Kingdom Hearts que fez merda. E ninguém demitiu ele, né? Até que descobrindo e demitiram ele. Porra, legal. Sensacional. Detalhe, a gente não está falando de coisa recente aqui. Sei lá, as pessoas perderam a noção de como projetar coisas e acertar coisas e terminar projetos. A gente está falando de 1997? em que aquilo que você mandava era o que tinha e acabou. Porque realmente não dava para fazer recall das coisas. Você vai dizer realmente que você vai fazer um lugar paradíaco e vai fazer só um fucking bar. Ou pelo menos você não vai colocar no seu texto que é um RPG que é a coisa mais fácil de você colocar na porra do texto que tem mais bares mas eles não estão acessíveis porque, sei lá, estão reformando a orla. X, qualquer merda. Porque é fácil justificar essas coisas. É fácil. Puta, a gente não tem tempo de desenvolvimento. Qual que é uma justificativa de que está em reforma? E a gente coloca uma parede aqui e pronto, uma textura. Resolveu. Criatividade. Não temos. Próximo. Nos mostra a cidade. Só um minuto. Vou dar um olhado em meu guia de viagem. Aqui diz. Costa del Sol é o portal para o Oeste. Marche. E também um notável recanto de renome mundial. Aí você pode vir e falar não, é só uma cidadezinha de praia. Tipo, uma cidade do litoral paulista perdida que não tem porra nenhuma. Aham. Então, eu já sabendo de que essa merda vinha eu já fiz todas as críticas antes. Renome mundial. Qual tem sido assim por anos? Qual é? Não quero saber sobre isso. Ou seja, foda-se. Se quiser se relaxar vai pra praia. Muitas minhas bonitas. Você não poderia ser rico. Olha, se eu vender uma alma até eu sou milionário. Você está brincando. Mas vou te contar o vídeo das duas. Depois de relaxar na costa do Sol eu dei uma parada em Goldsauce. É um lugar maravilhoso pra se divertir. Goldsauce é uma merda. Eu vou falar porque quando eu chegar lá porque eu ainda quero chegar lá. Esse episódio vai ser cumprido. E se eu sou para Goldsauce você encontrar cassinos e um parque de diversão CASSINÃO. Vou encontrar o Gilberto Barros lá também. Se você está planejando caminhar terá que atravessar as montanhas e vales. Eu não recomendaria isso. Meio que não tem opção. Mas enfim. Deveia passar pelo menos uma vez. Tá. Enfim. Vamos avançar logo a história. Mas antes... Se fode aí. Vamos aqui. Feito em costa deu só. Tá. E vem... Ah, vai. Vem de umas 10. Eu vou precisar dessas agulhas porque petrify. Finalmente vai ter cocatrice pela frente. Então é bom eu me antever. Bar de o sol. Não é comigo. Estou só ajustando minhas calças porque sim. Aham. Deixa eu comprar um pouco de armadura. Compre uns braceletes de platina uns três para dobrar as coisas. E dá para comprar você de carbono também mas eles são meio inúteis. Tipo... Defesa nesse jogo não faz muita diferença tanto quanto nível. Ou pelo menos eu não percebi diferença na hora que eu cheatei foda essa porra. Agora vamos para a última parte esquizofrênica de Costa del Sol antes de eu sair daqui. Oh, Claudinho. Veja aquilo. Aquela garota de biquíni não é uma má vista. O que você está olhando? Aquele homem lá é o rojo da Shinra. Cai fora daqui e vai falar com ele. Porra. Porra. Aí pode vir e falar não, ela estava com olhos no rojo. Cercado de garotas. Vai dizer que a Tifa não estava olhando para elas e comparando com o corpo dela. Será que meus peitos são grandes o suficiente? Porque isso acontece. Eu já vi isso acontecendo na vida factual. Essas merdas acontecem. Quero falar com ele. E aí, quem você pensa que é? Eu sou o Claudinho. Da dupla Claudinho e Barreto. Esse homem assustador quer falar com você. Estou ocupado agora. Fazendo porra nenhuma. Porque rojo. Detalhe, o rojo não tinha acabado de renunciar da fucking Shinra que é só a maior empresa do mundo inteiro multinacional mesmo que a gente não tenha nações. Esse jogo é estranho. Eu tenho conceitos estranhos de estado. Não, espera. Agora eu me lembro de vocês. Você se lembra? Sim, sim. Agora eu me lembro. Faz muito tempo, Claudinho. Rojo. Às vezes temos que fazer algo assim. O que você está fazendo? Deve ser óbvio. Estou pegando bronzeada. Detalhe, o cavalo estava investigando. Caralho, para onde o rojo foi? Sério que vocês estão numa praia de renome mundial e vocês não acham o fucking cientista que ainda está de jaleco, óculos, é feio para caralho, cercado por mulheres de biquíni. Responda, acredito que estávamos atrás da mesma coisa. Quer dizer, o seu farofa? Ele comeu você também, rojo. Você viu ele? Entendo. O que foi? Nada, só me lembrei de uma certa hipótese. Você alguma vez já teve a sensação de que algo está lhe chamando, o que você deve visitar em alguns lugares? É qualquer lugar que seu farofa esteja, ele é meu macho. Você não está ligado com o macho, ele é meu macho. Final Fantasy 7, onde temos um personagem sem personalidade. Vai acabar com ele e por fim nisso tudo. Tudo o quê? Sua vingança, porque... Meu Deus, ele queimou a vila da Tifa, que era a minha vila. Tá, ok. É, que beleza. Se for numa quest de vingança, agora a gente já tem um pouco de personalidade. Fui injusto? Talvez. Ou talvez não. Talvez eu só deteste muito. Claudio, você foi da soja. Gostaria de ser minha coba? É, não, né? O que agora? Vai puxar seu espadão? Claudio, não. Se ele morrer, não descobriremos nada. Se ele ficar vivo, vocês também não vão descobrir nada. Spoiler. Diga, você não é anciã. Só és. O mínimo que você pode fazer é se lembrar do meu nome, filho da puta. Quer que me conte uma coisa, o Arrombado. Sei que sou uma anciã. Minha mãe me contou. Sua mãe... Ah, e fauna. Como ela tá? Se eu não soube, ela morreu. Ah, entendo. Genova é um ancião. Se eu falar, eu falo ancião. Nós temos o mesmo sangue. Hum, sigam para o oeste. Marcha. Porque marcha para o oeste. É daí que veio esse episódio de pica-pau. Você tá murmurando. Pode ser que você esteja escondendo algo. Não de... No shit, Sherlock. Rojo. Claudinho. Ei, não se responda. E a Tifa vai dar essa porrada nele e o Claudinho... Não, não faz isso. Acabei de tomar um come da Héris. Agora eu vou te dar um come. Porque a hierarquia tem que ser assim. Não adianta, isso não vai dar certo. Tá bom. Vamos lá. Costa delçada num local completamente que não faz sentido algum. É só tipo... Meu Deus, o Rojo está ali. O Rojo. Só tipo um dos caras que mais é do mal e odeia o Ben. Ele queria... Gente, vamos lembrar que ele queria fazer o Mama Ki e a Héris trepar para ele... Porque ele achava legitimamente que ele ia ter uma nova cobaia. Completamente usável, claro. Assim que a Héris parisse. É só o vilão que é tipo... Uau! Ele é muito do mal. Eu estou pegando um bronze. O quê? Ah, eu estou pegando um bronze. Tá. Vamos ignorar este fato e conta tudo que você sabe. Vai para o oeste. O quê? Vai para o oeste. Foda-se. Eu vou voltar a pegar meu bronze. Vocês não querem torturar esse filho da puta? Por que é que tá? Ele pode não estar cooperativo agora, mas você apresenta ele à cadeira de tortura, em provavelmente 20 minutos ele vai estar cooperativo. Talvez em muito menos tempo se ele for um merdeiro como eu acho que ele é. Sabe? Mas não, nós somos os mocinhos. Nós não podemos usar desses métodos. Porra, os Estados Unidos fazem isso o tempo todo. Eles sempre foram os mocinhos, gente. Quanto ano não tá aí para provar isso? Por que a gente não pode ser mais América? Fá que é. Pelo bem, pela bondade. Yes, vamos matar coisas para poder salvar coisas. Yes. E sim, essa crítica foi gratuita. Amanhã, na área da costa do sol, o tempo vai estar ensolarado de novo. Porque aqui é uma praia. Tem sol na praia, não diga. Embalado pelo som das ondas do oceano. Bons sonhos. Bom dia, tome cuidado ao viajar. Ou seja, se vire. Tá, o Barreto finalmente parou de bater uma bronha para ele mesmo. Vamos embora. Antes que ele mude de ideia. E as crianças continuam chutando a bola onde o Mama Ki estava, mesmo o Mama Ki não, brincando com elas. Que se vocês tiverem interesse, ele vira e fala, ah, minha cauda se mexe sozinha. É por isso que isso é interessante, eu tô brincando com as crianças, não é porque eu gosto. É só porque eu sou um cachorro. E cachorros não se controlam, porque eles são cachorros. essa lógica faz sentido. E temos uma matróstica. Maneiro. Marca de fúria. Vamos lá, vamos ver o que que isso faz, que eu não lembro. Isso me dá berserk? Ah, não, isso dá limit breaker para todo mundo. Maneiro, na verdade é muito maneiro. Ok, é uma habilidade boa. Não, não lembro o que ela fazia, necessariamente. Enfim, eu tenho muitas críticas nesse jogo, mas eu ainda tô me divertindo fazendo todas elas. Não tá sendo uma experiência negativa. Tipo, a parte de que eu tô metendo um pau nesse jogo é tipo, cara, isso tá muito legal. Eu não lembrava que Final Fantasy VII era tão bom em ser uma bosta. que foi exatamente isso que eu falei no episódio passado quando eu cheguei em costas e eu só nossa. A Final Fantasy VII é incrível, gente. Que jogo bom em ser ruim. É muito incrível. Meu Deus, eu adoro esse jogo. Agora eu adoro esse jogo. Uau, eu roubei uma agulha de ouro. Toma um míssil na cara, vai. E agora eu preciso continuar matando com a Alice. Eu preciso fazer mais magia de matra. Eu deveria equipar algumas coisas. Ah, não, matéria. Se precisar, o dinheiro vai servir pra isso. Enfim. Tem mais algumas coisas que eu preciso falar sobre a Xinho ainda e as críticas não acabaram. Oi, você tá falando comigo? Não, caralho. eu tô falando com a puta que te pariu. Ei, gracinha, o que leva no cachorro? Um monte de bosta. Um monte de Final Fantasy VII. Que ainda é melhor que o oito. Acabei de passar por um cara vestindo uma capa preta. Eu tentei falar pra ele que é perigoso lá em cima, mas ele me ignorou. Seu farofa. Vamos, rápido. Havia um cara de capa preta aqui também. É isso. Pera. Eu adoro esses diálogos que a galera faz que tá com pantamite nas drogas. Tipo, nós estamos perseguindo o seu farofa. Legal. Ele veste uma capa preta. Legal. Passou um homem de capa preta. Nossa, o seu farofa. Ótimo, vamos atrás dele. Aí ele só... Nossa, tinha um cara de capa preta que também é tipo... A Ares... Você só vende flores mesmo, né? Você não vende outras ervas. Provavelmente ela vende outras ervas. Como é que você acha que ela vai sobreviver na favela? Só com flores. Aham. Só, só com flores. Perfeito. Vamos continuar nessa ingenuidade. Pra mim, a Ares já tá quebrada. Essa é a minha versão canônica da Ares. Ela é uma traficante. Tipo, ela sempre foi uma traficante. Só que ela falou, tá, eu vou traficar só o mínimo e só que não vai cagar com tudo. Maconha. Porque é fácil de plantar, é fácil de colher, é fácil de passar pra frente, meus clientes ficam felizes, eu ganho uma quantidade de dinheiro suficiente pra manter a mim e minha mãe de boas e alimentadas e não chamam muita atenção pra mim. Porque na hora que eu começar a vender crack, eu vou ter problemas. Eu vou ter problemas horríveis. Por isso que a Ares não vende crack ou cocaína. A Tifa foi esperta, ela abriu um bar, porque você sempre, sempre, sempre vai vender cachaça. E se você for gostosa mais ainda, é aí que você vai vender muita cachaça. e o Cloud Jammer é um mercenário, ok. Ok, ele já sempre falou, tá, eu ganhei a vida matando gente porque sim, foda-se. Ou fazendo os serviços que ninguém quer fazer porque é mercenário. Muitas vezes você não escolhe, você só aceita o trabalho porque é o que tem pra janta. E com isso, eu acho que eu tirei todos os inimigos novos dessa área. Vamos lá. Coisa sobre a Shinra que eu ainda acho que ela é incrivelmente incompetente. Meu Deus, que poeça? é sério que eu falei tanto sobre drogas e tanto que esse jogo se jogou no abismo que ele decidiu ter um bug gráfico. Ele decidiu ter um aneurisma na minha frente. Sim. Agora ele voltou ao normal. Mas ele... Aneurisma. Mamãe, ele tá falando mal de mim. Eu vou ter um aneurisma pra mostrar pra ele quem é que manda. Esse episódio fica cada vez melhor. Esse tá bom. Esse eu sei que tá muito bom. Ah não, tem inimigo novo. Tem a cocatrice. Ah, que lindo. Vamos pegar magia de mata, vai. Ah, porque eu tenho que matar tudo com essa. Bom, vamos lá. A Shinra. Ainda na questão Shinra. Eu ainda vou chegar na Coreia do Norte. E a Shinra? Aí é que tá. Eu vou poder demonstrar com o jogo os exemplos de que a Shinra... Eu vou falar algumas coisas que provavelmente as pessoas não vão gostar porque, tipo, é uma lógica puramente capitalista. E eu já tenho que falar algumas coisas sobre capitalismo agora. Então eu já vou preparar o terreno pra um contexto. não vou fazer uma grande crítica social comunista sobre isso, mas fiquem aqui comigo. Vamos lá. Capitalismo. Capitalismo é um sistema em que busca, em que ele visa o acúmulo de capital. Ok. Isso é básico. Isso é um fato. Dado isso, ele vai fazer a todo custo porque esse é o objetivo final dele. O acúmulo perpétuo de capital. Ok. Eu tenho que pegar o item que tá pra cá. Ótimo, eu peguei o item que tá pra cá. Ele vai buscar o acúmulo perpétuo e incessante de capital porque esse é o objetivo final dele. Ok. Até aqui também nada de novo. Ele vai fazer isso a todo custo. Ok. Nada de novo. O que o torna um sistema amoral. Isso pode ser complicado porque alguns vão me ver e vai falar não. Você não quer dizer imoral? Não. Porque imoral parte do princípio de que existe uma moral, você conhece a moral e você decide ignorar a moral ou ir contra a moral. É isso que o I vai querer dizer como intolerante, intransigente, insensato, né? e eu tô tentando algo que só seja I. Não I-N, mas os dois significam a mesma coisa. Algo que é o oposto daquilo que é. Beleza. Quando você diz que é A moral, você quer dizer ausência de. Ah, e detalhe, é I-N, não I-N, porque você tem imparcial, que é a ausência de parcialidade. Mas não é o caso. Mas você pode ter A parcial também. Então você tem A moral, aquele em que você vira e fala Foda-se a moral, eu não ligo pra elas. Saca? Seja ela bom ou ruim, né? Ele não se preocupa com o que existe ou o que deixa de existir. A moral é meio que mero detalhe, ou é algo inexistente, é desnecessário. Tá bom. Se é assim, né, o que o capitalismo vai virar a fazer? Bom, o que é melhor fazer? Me preocupar com uma questão moral ou imoral, se o que eu estou fazendo é ético ou não, ou simplesmente passar contra todo em si e ganhar dinheiro? Passar contra todo em si e ganhar dinheiro. Seja de quem está contra mim, seja de quem está a meu favor. Porque quem está a meu favor também pode ser vendido pra ganhar, mas Big Brains! por que é que tá? Se você vende quem está contra você e ganha dinheiro, isso é um puta de um lucro. Mas se você vende quem está a seu favor e ganha ainda mais dinheiro, mano, isso é stonks! Você tá nem ligado o quão longe você foi, o quão longe você está tipo, caralho, é isso, cheguei no, tipo, no endgame. Enfim, essa é a lógica do capital. Ok. A XINHA é uma empresa. O objetivo de uma empresa, a princípio, é lucro. O caso da XINHA é complicado, mas o caso da XINHA eu acho que é muito, um resquício de Final Fantasy VI que deu muito errado. E pra isso eu vou ter que falar um pouquinho de Final Fantasy VI e eu já vou ter que fazer uma tangente à questão do capitalismo. Então vamos lá. Final Fantasy VI. Qual é basicamente a história inteira do Final Fantasy VI? Bom, o Império quer dominar o mundo inteiro e é o Império Militar. Pra isso ele vai dominar pela força porque a força faz o direito. Ok. Tem um critério e tudo que for ser feito é só meios para alcançar meu objetivo que é dominar tudo pela força. Coerente. Bastante coerente. É aquele tipo de coisa que tá. Pode ser realmente o mal que odeio bem mas a gente teve muitos casos ao longo disso na história. E o Império faz isso. Ele usa de todos os métodos que ele encontra cagando pra moral. O Império é imoral muitas vezes. Tanto é que ele trai muitas pessoas ele vende situações ele coloca malucos no poder porque ele sabe que aqueles malucos vão alcançar o resultado que ele quer e ele sabe qual é a ética correta. Ok. Beleza. Ah, essa carinha aqui é do jogo não é da tradução. Tipo, provavelmente Final Fantasy VII era furry a gente nem sabia. Ou Final Fantasy VII só começou o prelúdio dos emos. Que também é muito provável. E aí Final Fantasy VI você chega na metade do jogo o Império domina ele efetivamente consegue alcançar o objetivo dele mas porque tem um cara completamente maluco que é Fika e ainda mais ambicioso que o Imperador Gestal ele vira e fala foda-se eu vou pegar o poder de Deus e eu vou fazer o mundo a minha imagem semelhante porque eu sou maluco. Tá bom. Também é coerente. Não é porque é a maluquice de uma pessoa um indivíduo não de um sistema. A Shinra entretanto ela deixa passar umas oportunidades assim porque vamos lá agora voltamos ao capitalismo. O foco da Shinra é conseguir lucro porque é uma empresa. O próprio ex-presidente Shinra porque ele morreu pelo seu farofa e aí o Proxeneta teve que assumir o lugar dele ele falou nós vamos encontrar a terra prometida e nós vamos ter lucro infinito porque é empresa. Lucro infinito e ter todo o dinheiro do mundo meio que quebra o capitalismo. mas ainda assim é um endgame válido. E é um objetivo muito válido pela seguinte questão isso é continuamente tentado por quase todas as gigantescas empresas da terra. A Coca-Cola por exemplo ela teve durante um período da história dela que faz mais ou menos uns 10 ou 15 anos o objetivo de fazer com que todas as pessoas bebessem só Coca-Cola coisa que é impossível porque as pessoas precisam de água e você precisa de água para poder fazer Coca-Cola e a água é mais barata que Coca-Cola na maioria dos casos e ainda é mais saudável beber água e a água supre você com coisas que Coca-Cola não supre fora que a questão que você precisa ter logística disso no mundo inteiro tem culturas que você vai ter que enfrentar como a cultura do chá ou a cultura de outras bebidas tradicionais a cultura da bebida alcoólica mesmo porque tem gente que troca água por cachaça etc etc é obviamente um objetivo impossível mas isso não impede a Coca-Cola de tentar e aí que tá ela fez uma política de propaganda e marketing tão ferrenha que tipo ela tava num negócio de seis pessoas uma bebê a Coca-Cola elas conseguiram chegar a cada quatro pessoas uma bebê a Coca-Cola imagina isso isso não é pra um país isso é pro mundo isso é muito fodido da cabeça quando a gente pega os números essa parte é mó bonitinha eu vim porque eu gosto de passar isso pegar o tesouro deixa onde está temos nada com isso e porque talvez eu ganhe pontinhos com as duas porque tem um sistema de dating final fantasy dating sim porque tem logo logo parece falso não aqui você só mostra para as minas porque você quer os peitos dela basicamente da atividade a Ares a Ares também tem os peitos todo mundo tem peito na verdade fato interessante curioso quando viraram e falaram só as mulheres tem seios mentira porque uma das as definições de seio é o vinco entre as mamas entre as tetas todo mundo tem seio porque todo mundo tem esse vinco tudo bem eu entendo que popularmente coloquialmente seio está se referindo às tetas aos peitos etc e tal mas não se deixem enganar algumas coisas se virarem principalmente professores de lógica de faculdade de faculdade eles viram e querem fazer pegadinha e você vir e fala não porque isso não funciona assim aí ele não mas a lógica não sei o que não você quer me fazer lógico informal e você quer me fuder eu não vou deixar você me fuder porque é assim que advogados são feitos litígio e lógico informal porque se você conseguir provar ou colocar alguém numa saia justa melhor pra você eu me perdi isso pode acontecer com facilidade principalmente quando o episódio já tá na marca de uma hora no meu gravador ah é eu tava falando sobre a shinra e sobre a incompetência dela pelo menos eu mostro o frit pra vocês porque eu acabei esquecendo de curar da última batalha porque é muita batalha eu achei que eu simplesmente ia conseguir chegar na caverna bom esse é o frit gente ele é feio bobo tem cara de pastel com todo frit basicamente esse é o 10 o 10 é bem da hora ele parece um cachorro gigante tipo do inferno muito louco o efeito normalmente é da hora na verdade eu vou falar que ele é feio bobo tem cara de pastel não deixa ele feio bobo e cai com cara de pastel mas sei lá pra atingir efeitos de drama que eu estou fazendo isso igual uma notícia aquela notícia assim que eu vou notícia caralho cadê a caverna achei aí deixa eu roubar as suas coisas com licença isso é o mais importante tenda tenda nem tanto mas essas fontes de poder sim porque se eu não me engano elas aumentam o status permanentemente eu posso duplicar elas que é ótimo como você veio parar aqui olha eu sinto muito mas não posso fazer nada por você ah cara corel realmente foi arruinada corel já foi uma famosa cidade mineradora de carvão eles tinham carvão dava pra ter a necessidade envolvida a carvão 40% de eficiência dizem que antes havia mais empregos do que você era capaz de conseguir bom você entendeu nada mais que um pobre buraco uma escavadeira toda sem trabalho sem trabalho não consigo mostrar cara tudo que resta pra mim é viver sozinha aqui neste buraco todos os dias um lugar que não tem comida e que você não consegue plantar nada né ok é uma maneira muito interessante de morrer caralho calma é um NPC de um jogo antigo ele não precisa ter muita coisa só pra demonstrar olha como a Shinra do Mal e ela odeia o bem porque ela é uma empresa do mal que odeia o bem ah é tem a ponte do rio que cai ainda puta que pariu esse mapa tem trocentos mil batalhas batalha pronto saí da batalha amém ah é cheguei em North Corel nem um pouco referência de novo bem temos aqui nunca pensei que fosse ver essa cara por aqui de novo se expulsar a velocidade logo assim você destrói tudo que toca o senhor tem muita coragem pra voltar aqui olha o seu lugar a culpa é toda sua pro Corel do Norte pra se tornar uma pilha de lixo daubt meio difícil uma pessoa só fazer isso mas enfim a gente vai ver essa história daqui a pouquinho porque não diz alguma coisa já esqueceu do que fez aqui foi mal chefe porra você nem vale esforço cara não pego seu tempo falando com essa aberração tecnológica tá bando vocês ouviram por minha culpa essa cidade foi destruída então eu gostaria eu adoraria que o Barreto explicasse como porque eu não lembro disso eu legit não lembro como isso aconteceu você sabe quem é a responsável pro Corel do Norte se tá acabado assim tem uma uma pessoa aqui que é linda sai do meu caminho o jeito de sobreviver aqui agora é coletando lixo tipo é Corel do Norte tá certinho que coisa já ajuda vai tá bom três poções pra fazer caridade foi mal se é um NPC não vai ter o que fazer vai querer comprar você vende transformar beijo da dama ai meu Deus eu preciso disso eu vou precisar disso é se eu começar a enfrentar os sapos daqui a pouco vai ser um inferno se quiser sobreviver então vai precisar das minhas armas tá bom força astuta eu já tenho tem braçalete carvola e tem molotov mas você não precisa de nada sendo muito sincero ok deixa o Barreto contar a vidinha dele eu já explico ah não deixa eu descansar aqui também no veinho porque ele é um veinho eu me compadeço dos NPCs idosos normalmente não consigo explicar direito porque mas eu me compadeço é um idoso tadinho deixa eu ajudar sei lá principalmente quando é essa situação toda fodida e ultra pobreza extrema ah o que você quer jogar como assim jogar não posso continuar vivendo numa cidade que perdeu tudo então é um problema isso que você perguntou porque essa resposta é mais complicada do que parece porque isso faz cinco anos o inferno com esse reator maco sua culpa meu marido sofresse de acidente ele era um homem bem forte a menos que isso aconteceu há alguns meses e está todo mundo aí em estado de choque tipo o Barreto fundou o Avalanche a nada só que aí o Avalanche é completamente desorganizado como a gente imagina que seja como pelo menos eu imagino que seja e ele é basicamente muito bom Barreto que houve foi mal que houve minha cidade natal ficava aqui perto como assim ficava ela não existe mais foi soterrada em apenas quatro anos ah não é verdade aconteceu há mais tempo tipo o acidente já aconteceu há muito tempo e tipo por que você continuou vivendo quatro anos em ruínas porque a gente mora aqui você sabe que você tem a opção de se mudar quando está tudo em ruínas pegar todas as tralhas e ir embora até mesmo para o meio do mato parece ser uma opção melhor do que ficar coletando lixo num lugar onde não cresce nada na encosta de uma montanha árida eu já vou explicar o porquê eu faço tantas críticas constantes ao Final Fantasy VII mas vamos lá que eu acho que isso é muito importante isso eu deveria ter colocado no início do episódio eu faço uma edição breve se uma dessas pessoas puderam dizer aquelas coisas horríveis foi minha culpa tudo minha culpa Dalbit por favor explique demais informações não era uma cidade onde parecia que crescia coisas e sei lá tinha mineração cidade natal Corel sempre foi uma cidade pobre e tal já sei empoderada mas é bem calma e a gente vivia feliz primeira vez que eu ouvi falar a respeito do reator maco e não eu não estou pulando o texto então as vezes eu estou olhando para baixo e eu perco o texto está mal mas está em português então vocês podem ler então eu fico tranquilo sucesso o que vamos fazer se eu ponho esse é o Dain é o Dino sou definitivamente contra não importa o que não há nada para discutir se vocês estão pensando em jogar fora o nosso carvão nem que você não joga fora carvão carvão é tipo um mineral a partir do momento que você extrai ele só está em algum lugar ele não foi simplesmente destruído você pode inutilizá-lo ou deixar de canto mas o jeito de inutilizar carvão é queimando carvão e queimar carvão é justamente o motivo para que ele existe não como se a natureza tivesse feito carvão para queimar e atender as nossas expectativas mas tipo você não usa carvão para muitas coisas você pode fazer grafite você pode fazer tinta você pode fazer na verdade tem uma tonelada de processos industriais que você pode usar carvão mas o mais comum ao longo de gerações é você queimar carvão porque ele é um combustível eficiente e bom e útil carvão e a gente ainda produz carvão vegetal porque queimando madeira e fazendo carvão faz um combustível ainda mais eficiente do que você ao queimar madeira estranhamente química é um negócio incrível eu amo isso o carvão tem sido nosso por gerações nossos pais e nossas avós arriscaram suas vidas por isso tá eles lutaram uma guerra para ter o carvão o que aconteceu tipo eles lutaram contra os aliens do factório para poder defender a mina nós não temos o direito de jogar tudo tão fora tão facilmente olha aí é que tá que essa é uma parte muito importante que eu vou linkar com a xinga você não precisa jogar carvão fora você pode ter backups escute Dino hoje em dia ninguém mais usa carvão isso é o sinal do tempo então meio que a gente desenvolveu eletricidade de muitas maneiras e a gente ainda queima carvão para produzir eletricidade a gente queima carvão para processos industriais a gente queima carvão para processos que não sejam eletricidade ou industriais para poder atender a máquinas ou recursos ou queimar outras coisas ou forja ou saca tem tanta coisa que a gente usa carvão como backup mesmo tendo outras fontes mais eficientes carvão é barato carvão é em abundância porque a terra é um planeta rico em carvão e minerais em minérios em geral porque quase tudo é feito de carbono e carvão é carbono se a gente queimar pessoas no ambiente sem ar provavelmente nós vamos ter pessoas de carvão a gente vai poder alimentar as caldeiras com pessoas olha que da hora porque o ser humano boa parte dele é feito de carbono falei que ia ter algumas ideias horríveis nesse episódio se eu não falei fala agora mas curte daí tá certo agora tudo é maco então né está tudo bem Dina Shinra irá garantir seu sustento assim que o ator maco estiver pronto bullshit mas beleza se tudo é maco beleza Shinra eu estou vendo você perder uma oportunidade de negócio fodida porque imagina o seguinte tudo é maco legal que é a forma mais eficiente ou a melhor forma legal mas imagina eu sou um engenheiro ou eu sou simplesmente um acionista da porra da empresa um administrador alguma coisa assim ele fala porque ao invés da gente colocar tudo maco que é um recurso só e se der merda a gente perde tudo a gente não faz backups a gente pega o carvão e usa ele como backup do maco caso o maco fale ah você está apostando não estou apostando eu estou fazendo um plano B porque isso é o que um engenheiro ou um administrador fazem e se o administrador for ainda mais esperto ele vai virar e falar não tem uma oportunidade de negócio fodida porque a gente não faz o seguinte a gente constrói o reator maco vende o reator maco mas compra todo o carvão domina o carvão faz uma empresa subsidiária e que seja mascarada para ser outros acionistas que vão controlar o carvão mas vai ser tudo da Shinra S.A. e a gente faz com que quem não gosta de maco possa usar carvão assim a gente vai ter lucro dos dois lugares lucro infinito porque a gente vai ter dois recursos não um só a Shinra não é muito eficiente porque ela já perdeu uma puta oportunidade de negócio carvão funciona carvão é tradicional coisas tradicionais muitas vezes funcionam escute Dino eu não quero mais sofrimentos para minha esposa Mirna eu sei como você se sente eu sinto mesmo droga mas mesmo assim não vou dar nossas minas de carvão então você pode vender as minas de carvão você não só não deu como você ganhou dinheiro e você pode ir para outro lugar começar uma nova vida que seja melhor para a sua esposa a menos que tenha apego aí já é uma outra história aí a gente entra na parte racional humana e econômica que teoria econômica tem essa parte que é muito divertida de aprender é muito legal as coisas que a gente vive e fala mas isso não é racional isso não vai maximizar o lucro mas eu quero tá bom mercado surgindo aí é mais divertido videogames funcionam assim você cria necessidade na mente do consumidor e fala eu quero mas isso é outra cara foda-se eu quero mas isso não é racional foda-se eu quero vai lá e paga rios de dinheiro indústrias crescem olha uma oportunidade de negócios aí a gente vai falar não vamos fazer o seguinte a gente compra como usufruto a sua mina de carvão você ainda é o proprietário da mina mas a gente paga pelo carvão a gente tá comprando carvão você só tá prestando serviço olha só que da hora tipo você convencer o cara a dar o recurso porque você pode sabotar ele mais tarde fazendo o carvão valer nada ou fazendo o maco ser muito mais eficiente no lugar que tem carvão e maco menos eficiente no lugar que não tenha carvão assim você faz um processo logístico pra ganhar mais dinheiro aqui ó já tem três maneiras muito loucas de ganhar dinheiro e lucro infinito que a Shinra não aproveitou próximo Dino você precisa entender ai tá bom aí o Dino chora e assim o reator de Corel foi construído e concluído em praticamente um ano né nós todos pensamos que isso poderia nos trazer uma vida mais fácil a princípio sim porque a eletricidade ajuda e é a Shinra que é uma cidade for no fucking reason aconteceu com o Dino e eu estávamos fora Corel foi incendiada pelos soldados da Shinra que mataram todo mundo e depois puseram fogo toda a população todos os meus parentes todos tudo eles fizeram o Haiti do tipo matem tudo queimem todos aliás é o contrário mas vocês entenderam porque a lógica ainda é a mesma e o Haiti foi pra merda por causa disso enfim tropas da Shinra por quê? houve uma explosão no reator então vamos lá outras coisas muito interessantes que a Shinra perdeu uma puta oportunidade de negócio eu ainda tenho uma quinta oportunidade de negócio pra Shinra que ela não aproveitou que daí é pra lucro infinito se ela fosse esperta vamos lá reatores não são feitos pra explodir engenheiros não querem isso engenheiros fazem backups de segurança porque eles viram vai dar merda isso não pode falhar porque se isso falhar vai dar uma merda muito maior do que a gente pode consertar na maior parte dos casos a menos que você não ligue que foi basicamente como os engenheiros e os cientistas fizeram a bomba nuclear dado muito interessante eles não sabiam direito que eles estavam fazendo e os cálculos deles pensaram nossa isso pode queimar toda a atmosfera terrestre foda-se vamos testar mesmo assim foi exatamente o que os cientistas do projeto Manhattan e os russos da Tsar Bomba fizeram foi mó legal vamos colocar que essa é uma parte mega importante que eu vou falar da Shinra daqui a pouco peguem esse contexto isso é importante vamos lá houve uma explosão no reator reatores não são feitos pra falhar assim ou teve sabotagem interna ou externa ou realmente foi uma merda de reatores se os engenheiros são péssimos dada a incompetência da Shinra eu acho que os engenheiros delas podem ser péssimos mas aí vem o Barreto falando Shinra culpou o povo pelo acidente dizendo que é uma facção rebelde vamos partir do princípio de que foi realmente uma força externa ok ou pode ter sido a interna a interna é fácil de resolver você sabota seu próprio reator e você culpa uma população local extermina ela toma a terra e free real estate e depois você não constrói nada em cima porque tipo eu queimei tudo tomei o território e eu não vou fazer absolutamente nada com ele por que você não fez a população trabalhar por um salário de fome caralho e ganhou toneladas de dinheiro em cima você perdeu aí uma outra filha na putamente grande oportunidade de negócios se foi interno e você não fez isso você perdeu uma oportunidade de negócio se foi externo por que você ao invés de mandar os soldados com bala artilharia explosivos você não contratou um detetive achou a força rebelde ou você incriminou alguém usando o detetive que você contratou para servir aos seus propósitos então ele foi comprado porque um detetive é barato ou você nem precisa pagar o detetive você só fala que tem um detetive e pega alguém que você acha que é o culpado ou você pega alguém para servir de exemplo vai tortura em praça pública executa e fala é isso que acontece quando alguém se opõe à xinra e mata um dos nossos por que é que tá você tem que fazer parecer que a culpa foi por causa da morte não da explosão do reator porque você pode arcar com consequências financeiras mas você não pode arcar com consequências de vidas porque você tem que ter uma ideia de moral mesmo que você seja amoral enquanto capitalista você tem que jogar a moral e a moral e a imoralidade para fazer as pessoas pensarem de que você é ético e que você não está lucrando porque sim mas você está lucrando pelo bem estar delas e assim você faz de novo elas trabalharem para um salário de fome porque agora elas tem medo de sorpor a você e você tem o carvão e lucro porque agora você tem um local em que as pessoas trabalham praticamente de graça rendem muito mais do que elas pagam você pega impostos e você tem mais lucro infinito e a Shinra não aproveitou isso próximo próximo eu tenho que voltar em Coreia do Norte e aí depois a gente vai para o Gold Saucer e no Gold Saucer eu termino isso está terrível bem, acho que foi verdade mas mais do que a Shinra eu não posso me perdoar nunca deveria ter lido em frente com a construção ah, é verdade não vou poder voltar na Coreia do Norte vocês lembram que Coreia do Norte está destruída então vamos lá assim que a gente entrar no Gold Saucer eu falo da outra oportunidade de negócios que isso acontece bastante no Rio de Janeiro principalmente é estranho mas vamos lá não se sinta culpado nós todos fomos enganados pelas promessas que a Shinra fez a Shinra meio que nunca prometeu nada ela sempre foi tipo isso está muito bom para essa verdade quando isso acontece spoiler não é mas enfim Shinra é uma corporação do mal que eu dei o bem é por isso é por isso que eu estou tão furioso não somente eles tiraram proveito de mim mas eu perdi minha esposa Mirna também e aí todos vocês querem ir ao Gold Sol ou se andem logo já no teleférico ah não eu posso dar não Dino era meu melhor amigo nós éramos amigos de infância vou esperar lá dentro ah o Barreto fala mais coisas se eu falar para a gente só entrar tá vamos aqui vamos aqui tá triste prestem bem atenção na cidade em ruínas que é basicamente um monte de tenda a saída para qualquer lugar menos a favela em ruínas que olha só aqui tem terreno verde dá para você plantar coisas você não precisa viver coletando lixo aliás você vai vender o lixo onde? para ganhar o que? enfim vamos lá vamos terminar esse episódio está bom eu estou me divertindo muito e sim é meu passagem favorito criticar obras é muito legal tudo culpa minha tá é só entrar e aí você entra bom vamos até o Gold Sol se a gente vai ter uma CG prestem atenção na CG eu vou ficar até quieto durante a CG essa CG incrível linda e maravilhosa dos anos 97 sete e aí e aí Pronto. Deu pra ver como o Goldsauce é cagado, porém opulento, ostentativo e suntuoso, né? Dado que eles podiam fazer com a CG Merda de 97. Por que caralhos vamos supor que a Shinra ajudou muito a construir o Goldsauce? Não foram pessoas independentes que... Nossa, as ruínas de uma cidade, né? Pobre e fodida. E um reator maco é o lugar perfeito pra construir um cassino gigantesco. Legal, ó. Vamos supor que a Shinra ajudou isso. Por que a Shinra não fez turismo de favela? Porra, tem gente que paga horrores no Rio de Janeiro pra poder subir o morro e ver a favela e ver aquele bando de gente pobre. Sim, isso acontece. A Shinra perdeu outra grandissíssima oportunidade de negócios. Imagina dois granfinos. Olha só, querido. Um bando de favelados. Dê uns trocados pra eles. Vamos lá, dê um pouco de comida. Olha que da hora. É assim que eles vivem. Como esses animais imundos que eles são. Por que esse turismo existe? E a Shinra não aproveitou ele. E também seria uma outra puta oportunidade de negócios. Você não precisa de muita coisa. No máximo, você precisa de uma segurança. Porque você não quer que os turistas morram, né? Igual no Rio de Janeiro. Porque isso eventualmente causa problemas lá. Porque turista, em qualquer lugar do mundo, e de onde quer que ele venha, ele vai fazer merda. Principalmente se for na bocada no Rio de Janeiro. Ah, já deu merda lá. Já saíram umas notícias disso. Turista que arruma encrenca na favela, morto a tiros e blá, 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 blá. Aí você pergunta, por que ele tava fazendo na quebrada do Rio de Janeiro? Ah, ele tava turistando. Na quebrada. É. Turismo de favela. É. Mundo. Ele funciona. Vamos lá. A última coisa que eu preciso criticar. Eu juro, eu vou terminar esse episódio. Espero que vocês tenham se divertido com esse podcast de quase duas horas. Ou pelo menos uma hora e dez. Porque eu vou cortar, acho que, uns 20 minutos de batalha, etc. Tomara. Você não vai cortar só um segundo. Seres humanos são inexperavelmente burros e eles fazem coisas muito cagadas e bugadas. Tipo aquele negócio de que... Ah, especificamente companhia Nutella queima os orangotanos pra conseguir óleo de palma. Meio que é enganador. Vamos lá. Nutella é feito de 60% de açúcar, 30% óleo de palma, um pouquinho de avelã e o resto de chocolate pra dar o gosto ou sentir o aroma. E a Indonésia e as Filipinas e aqueles países ali, aquelas ilhas, eles são responsáveis por 85% da produção mundial. Você virar e falar que, tipo, é a companhia de Nutella que coloca fogo em árvores e mata os orangotanos pra produzir especificamente a Nutella é meio ingênuo. O que acontece? Se 85% da produção mundial vem dali, a companhia que produz Nutella e todas as companhias que precisam de óleo de palma vão comprar dali. Porque é dali que vem. E quem mora ali vai falar, nossa, isso vende. Deixa eu desmatar e planta a palma. Porque assim eu tenho dinheiro. Porque é capitalismo. Ele é amoral. Lembrem-se. Ele quer dinheiro. Ele não está preocupado se isso é bom ou ruim. Que foi todos os exemplos que eu dei até agora. Um bom administrador da porra da Shinra não estaria preocupado se era bom ou ruim. Ele estaria preocupado em fazer turismo de favela. E ele não fez. Ele poderia ganhar dinheiro com isso. E ele não fez. Eu tenho muitas ideias pra ganhar dinheiro. A maior parte delas não dá certo ou é horrível. Mas enfim. O bom de escrever ou de ver roteiros é que você pode aplicar algumas delas e ver... E pensar nas consequências disso. Voltando. Esse negócio de que Nutella especificamente queima os orangotangos. E tipo... Porra, mas isso não vai destruir as nós, etc. Então. É meio ingênuo. Porque o capitalismo se preocupa com o lucro imediato. Ele não se preocupa com a moralidade. O que é melhor? Eu devastar tudo. Plantar o que eu quero pra ter o lucro o mais rápido possível. Ou fazer um negócio sustentável. Claro que queimar tudo e pegar o mais rápido possível. Só que o capitalismo não é burro. As pessoas são. As pessoas têm ideias idiotas. As pessoas fazem coisas idiotas. Porque elas vão vir aí e falar... Não, nada é impossível. Então elas vão tentar ao máximo fazer algo pra poder vender. Né? Dentro do sistema capitalista. Muitas dessas coisas aí vão ser imorais. Né? E eu acho que o Final Fantasy VII tem o seguinte problema. Que ele herdou do Final Fantasy VI. Mas no Final Fantasy VI foi bem trabalhado. No Final Fantasy VI você teve um império que queria dominar tudo. E você teve um maluco especificamente. Que era mais ambicioso até que o próprio imperador. Ganhou poderes divinos. E refez o mundo. A imagem dele e semelhança. E destruiu tudo porque ele quis. Porque ele era um cara full emoções e insano. A Shinra é uma empresa. Ela tem muitos administradores. Muitos acionistas. Muitos funcionários. E ela visa o lucro. Só que o problema dela é que ela se comporta exatamente com o pessoal do Final Fantasy VI. Só que sem a responsabilidade do Final Fantasy VI. Todos eles são tipo a mentalidade do Kefika. Isso pra uma empresa funda ela. Muito rápido. Eles são basicamente os nazistas da Arca Perdida. Os nazistas de Helsing. Os nazistas em muitas mídias. Tipo, em muitas mídias os nazistas eles não estavam preocupados em ganhar a guerra e dominar o mundo. Como era o que eles queriam na Segunda Guerra Mundial. Eles estavam preocupados em, sei lá, reviver Jesus. Ou pegar o lance de Lóginos. Ou adquirir poderes mágicos. Ou fazer as tropas deles virarem lobisomens. É, teve essa parte. Mas essa parte era tipo uma pesquisa de alguns malucos. Que o nazismo estava dando dinheiro porque, mano, tem dinheiro agora. Faz o que você quiser. Isso vai ajudar a gente na guerra? Se der resultado vai. Então faz. Essas políticas, essas ideias. Quando elas chegam na moralidade. Elas não estão mais preocupadas. Elas só querem atingir o resultado. O capitalismo é uma delas. E a Xinha. São os capitalistas mais burros que eu já vi. Ou um dos. Porque, mano, eles perderam. Perfeitas oportunidades de negócio. Aproveitado nenhuma delas. Porra, por que não? E outra. Uma sexta oportunidade de negócio perfeita. Tipo, o avalanche não devia nem existir. Porque imagina o seguinte. Imagina. Você faz a Xinha ficar gigante do jeito que ela ficou. Aí o que você faz? Você faz um grupo. Você financia o grupo dissidente. A própria empresa. Pra pegar os dissidentes de verdade. Você faz um grupo dissidente. Um grupo de revoltados. Você faz alguns atentados internos próprios. Pra poder ter controle sobre isso. É igual o cara do FBI que uma vez perguntava. Oh, dá pra você descobrir quem é o espião da KGB? Agora que a gente... Porque a gente ainda tem o espião da KGB aqui. E o cara era o espião da KGB? Tipo, o cara era bom. O cara era muito bom no que ele fazia. Não lembro agora o nome dele. Puta, eu vi essa notícia recentemente. Tipo, o FBI teve várias merdas. Enfim. Por que a Xinha não fez isso? Porque eles pescariam o avalanche. Tudo bem, a história seria radicalmente diferente. Mas ele pescaria o avalanche e teria acabado com o avalanche em duas semanas. Porque, nossa, então vocês são o grupo que querem ir contra a Xinha. Ou vocês não querem se juntar contra a gente. Porque juntos nós somos mais fortes. E aí a gente faz mais atentados. E aí faz uma emboscada e detona o avalanche. Seria genial. Não, a Xinha é burra. E aí que tá. Por que eu critico tanto o Final Fantasy VII? Não é mais porque eu odeio esse jogo, ponto, acabou. É porque o Final Fantasy VII começou de um modo muito realista. Aí ele falou, olha, existe magia. Mas tá aqui uma cidade. Tá aqui reatores. Tá aqui eletricidade. Tá aqui uma favela. Tá aqui gente querendo lutar por um ideal. Por uma ideologia. Por uns caralhos. Isso é porra da hora. Parece um mundo parecido com o que eu vivo. Parece um mundo em que é fantasia moderna. É uma coisa bem... Sei lá, história de RPG tipo Shadowscape ou... Aliás, Shadowscape é um... Claro, é Shadowrun. Ou Lobisomem, ou Vampiro. Coisa assim. Alguma coisa da Storyteller, saca? Aí você pensa, porra da hora. Vai ser muito louco. Aí você lembra que são os anos 90. E os anos 90 eram retardados. Tipo, a White Wolf que vira e fala que... O plástico dos bonequinhos de comandos em ação pode transformar as pessoas em espíritos malignos. E corrompê-las. Aí você... Ah é, é verdade, né? A gente era burro. Pra questão de história. Eu torço muito pra que Final Fantasy VII Remake seja bem melhor. Mas eu não vou jogar até terminar o Final Fantasy VII do jeito que tá. E aí é que tá. Odeio esse jogo? Não mais. Eu tô me divertindo muito criticando ele. Vendo essa coisa tipo... Meu Deus, que roteiro insano. Ele começou muito bem. E aí eu falo... Nossa, da hora. A gente vai fazer tipo eco-terrorismo. E vai ter umas ideologias da hora. Aí... Que tal se a gente jogar nosso carro do penhasco? E essa foi no Fantasy VII. Até agora. E eu acredito que vai piorar. Porque esse foi até onde eu cheguei no episódio passado. Ou no episódio que eu gravei na última vez, mas eu não gostei. Eu acho que esse episódio ficou bem melhor. Só que ficou longo pra cacete. Lastimo. Vai ser assim mesmo. Eu espero, entretanto, que vocês estejam se divertindo. Porque eu realmente tô colocando bastante trabalho. Ou o melhor que eu posso nesses episódios. Não é porque eu já odiei muito esse jogo que... Eu vou fazer um negócio na minha boca. Eu só vou escrachar o máximo que eu puder. Com o máximo de argumentos que eu conseguir. E se você não concordar, a vontade. Você é livre pra discordar. Seja feliz. Eu não quero brigar com ninguém. Mas, tipo, esse é o meu ponto de vista. Final Fantasy VII é um ótimo jogo em ser péssimo. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo episódio. Falou, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.